É som do samba Acostumamos o elemento sincero Queremos clarar o que tem o valor Sou do rei do rei É som do samba Sou do rei do rio de janeiro O rei que leva a alegria É melhor Fica o coração aos brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está fingindo Eu gosto como a genuais Viva samba Vamos cantar Essa melodia O Brasil é feito É som do samba Vamos cantar Eu sou do rei do rei Eu sou do rei do rei Queremos clarar o que tem o valor É som do rei do rei É som do samba O Rio no lave Show at أنo o rei do rei É som do rei do rei É o samba Quem está fingindo Eu gosto como a genuais Viva a samba pra continuar Nessa noite eu tô aqui Viva a samba pra continuar Viva a samba pra continuar Viva a samba pra continuar